É pessoal, Redmi Note 12 tá aqui, é um dos aparelhos mais buscados e se você comprou o seu ou tá pretendo comprar, nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas que vão deixar ele ainda melhor pra você tá utilizando no dia a dia. Então, já vai deixando seu like, se não comprou ainda tem link aqui embaixo pra você comprar o seu, tanto o Redmi Note 12, o Note 12S e o Note 12 Pro, que são alguns aparelhos que estão muito em alta e que são ótimas opções pra você que quer um aparelho novo, tá? Lembrando, o Redmi Note 12 é um aparelho muito completo e um ótimo custo-benefício. Primeira coisa que eu vou te ensinar a mexer nele é o seguinte, se você tem ele, você já deve ter tentado desligar ele, ele aparece o Google Discover, tá? Google Discover não, né? O Google Assistente. Pra gente voltar isso daqui, porque normalmente pra você desligar você tem que apertar o botão de volume e o power juntos, né? Isso às vezes não funciona, né? Ó, aí aparece pra gente desligar. Pra gente resolver isso daí é fácil, ó. A gente entra aqui nas configurações, você vai vir aqui em configurações adicionais, vai vir aqui na parte de atalho por gesto, iniciar Google Assistente, tá vendo aqui? Ó, clica nele e desabilita essa função aqui. Fazendo isso, ó, segurou no botão, nós já temos o botão power de volta, tá? Pra você que é novo no sistema da Xiaomi, pra tirar print é fácil. Ao invés de você ficar clicando nos botões aqui, é só passar três dedos na tela em qualquer lugar e aí ele já tira a print automaticamente pra gente, tá? Isso daqui é uma dica simples, mas pra quem tá começando no mundo aí do sistema operacional da Xiaomi, é uma dica muito bacana. A próxima coisa que a gente vai mexer é isso aqui, ó, Google Discover, tá vendo ele aqui? Isso aqui gasta memória, gasta internet e gasta bateria. E se você utiliza, eu vou te dar uma opção melhor que essa daí. Pra desativar, é nas configurações. Aqui nas configurações, você vai clicar aqui em tela inicial e aqui em tela 1, você vai colocar em nenhum, tá? Você pode colocar o app vault, que é umas configurações que a Xiaomi coloca aqui, ó, com o app vault a gente tem algumas configurações diretamente aqui na tela, mas aí fica a seu cargo, tá? Se você quer deixar habilitado isso ou não. Então aqui em tela inicial, tela 1, normalmente eu deixo desabilitado. E aí pra você que usa muito o Google Discover, você pode só abrir o Google Chrome aqui, ó, abre ele, dá um sim aí se você nunca abriu. E o Google Discover, ele tá aqui, ó, Discover, tá vendo aqui, ó, ele tá carregando e pronto. Basicamente é a mesma coisa, tá? Então, em vez de você ter um aplicativo rodando em segundo plano, você pode deixar habilitado aqui, desabilitado, né? E utilizar o Google Chrome pra isso, que é uma opção muito mais viável, que gasta menos bateria, menos memória e menos processamento. O Redmi Note 12, ele tem uma tela AMOLED, o que dá a ele uma função muito bacana. Aqui nas configurações, se a gente clicar em tela sempre ativa, a gente pode vir em tela sempre ativa e habilitar isso aqui. A gente pode configurar, deixar do nosso jeito aqui, criar uma própria, o que você quiser. E aí quando a gente tiver com a tela desligada e você der um toque, ele acende aí, a tela sempre ativa. É legal porque onde tá preto não gasta bateria, tá? Só tá aceso aqui onde tá o robôzinho. Então, o astronauta, né? Não é robô, mas beleza. Tá aqui aceso, então fica aqui pra gente essa opção. Uma outra coisa que eu gosto de habilitar também é aqui, ó, levantar para ligar tela e toque duas vezes para ligar ou desligar a tela. Então, tá desligado, dá dois toques, ele liga. Tá ligado, você dá dois toques, ele desliga. Isso aqui é muito legal pra você que utiliza muito o smartphone no dia a dia. E como você deve saber, o sistema da Xiaomi, ele traz alguns anúncios. Por exemplo, se eu entrar aqui no aplicativo Tema, provavelmente vai aparecer um anúncio pra mim. E isso a gente consegue retirar, tá? Esses anúncios, quando eles aparecem pra gente, a gente consegue remover eles. Eu vou mostrar rapidamente. E você consegue remover nos aplicativos da Xiaomi. Nas configurações de todos esses aplicativos da Xiaomi, vai ter uma opção assim, ó, mostrar anúncios e recomendações personalizadas. Você precisa desabilitar todos. Então, tem aí nesse, tem no Música, tem no Mi Video, tem aqui no aplicativo de limpeza, tem no de segurança, tem no gerenciador de arquivos. Aqui, ó, vou mostrar um exemplo do gerenciador, ó. Aqui eu tô abrindo ele a primeira vez, tá? Então, a gente permite tudo. E aí, dentro das configurações desse aplicativo, ó, vai estar escondido de vez em quando. Por exemplo, aqui, a gente não tem, ó, tá vendo? Não tá aparecendo. Você clica aqui em sobre, recomendações, tá vendo? Então, a gente tem que procurar dentro dos aplicativos. Então, todos os aplicativos da Xiaomi que tiver aí, dá pra remover os anúncios. É só entrar e procurar essas duas opções e desabilitar. Normalmente, fica sempre nas configurações. É algo simples, mas que ajuda bastante, porque os anúncios é algo que atrapalha muito no uso do seu smartphone. Agora, se você utiliza a marca d'água na hora de tirar fotografias com o seu aparelho, ó, por exemplo, aqui, ó, tá escrito Redmi Note 12 aqui embaixo, tá vendo? Então, aí, se você quiser remover ela, é só clicar aqui e clicar lá em cima, ó, remover marca d'água. E aí, você clica em salvar, ele vai salvar uma segunda foto sem a marca d'água. Então, essa tá sem e a do lado tá com. É a mesma foto, só que sem marca d'água. Isso é legal pra você postar nas redes sociais. E se você não tem habilitado, você entra aqui na câmera do seu aparelho, clica aqui em cima, clica em configurações. E aqui em configurações, você habilita a marca d'água. Você pode até colocar o seu nome, tá? Você pode pôr aí, ó, LTECH, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, LTECH. E quando eu tirar uma foto, vai aparecer LTECH, ó. Vamos lá, vou tirar uma aqui, ó, rapidamente. Então, aí ela vai ficar personalizada aqui embaixo, olha lá. Redmi Note 12 LTECH, tá? E dá pra fazer o mesmo esquema de remover essa marca d'água. Clicou aqui, remover lá em cima e prontinho, ó. Você salva a imagem e já tá resolvido, ó. Então, tem uma com e uma sem. E agora eu vou te passar como bloquear aplicativo, tá? O sistema aqui, ele é bem completo, então você não precisa ficar baixando aplicativos na Play Store pra bloquear esses aplicativos que você queira. Às vezes você tem uma criança e não quer que ela fica mexendo nos aplicativos, ou se alguém roubar o seu celular, por exemplo, desbloqueado, que acontece muito, tá? Dentro dos aplicativos, se está bloqueado, é uma opção bem viável pra você que usa o celular fora de casa, né? Então, pra gente fazer isso, ó, entrou nas configurações, vai clicar em apps, bloqueio de apps. E aqui em apps, você clica em ativar e vai colocar uma senha, tá? Essa senha aqui, tenta colocar uma difícil pra não descobrirem. Aqui eu tô colocando uma simples, porque é vídeo, tá? Então, eu vou por agora não, que é a conta Mi. Recomendo vocês colocarem, se tiver já no aparelho, eu não tenho, então eu vou colocar agora não. A gente vai escolher um aplicativo aqui, vamos colocar o aplicativo, o gerenciador de arquivos. Aqui aí pra gente configurar a digital, prontinho. Já tá bloqueado, você pode adicionar outros aqui, se você quiser. E aí, quando a gente abrir o gerenciador de arquivos, ó, ele vai perguntar se eu quero colocar a conta da Xiaomi de novo. E aí você pode ou colocar o sensor digitais, desbloqueado, ou fazer o gesto, né, que eu tinha escolhido. Então aí já tá bloqueado e você já consegue deixar os aplicativos bloqueados da melhor forma possível. E agora essa dica eu vou te passar como você pode ver algumas músicas em segundo plano aqui diretamente pelo celular. Se você tem o Xiaomi, uma das maiores vantagens é isso aqui, ó. No aplicativo Música, abrindo ele aqui, ó, já tem os anúncios, ó, pra gente reprimover, eu já vou te ensinar. Aqui embaixo tem assistir, tá vendo? Se você clicar aqui, você pode procurar aqui alguma coisa que tá dentro do YouTube. Então, vamos entrar aqui, NCS. Era pra ser NCS, né, aqui ó, NCS. Que aí eu não tomo direitos autoral, tá? E você coloca aqui a música que você queira, ó. Então aí, ó, a música rodando, ó, tá vendo? Você pode minimizar ela aqui pra procurar outra coisa, ou você pode só jogar pra cima e aí ela vai ficar aqui, ó, tá vendo? Então você desliga a tela, tá rodando a música em segundo plano. Então, pra você que gosta de ouvir músicas, é um ponto muito, mas muito positivo que a Xiaomi traz nos seus aplicativos, tá? Isso aqui é algo que é um diferencial que eu não vejo em nenhuma outra marca, tá? Se você já sabia disso aqui, comenta aí embaixo pra mim saber. E pra você remover os anúncios, como que você faz, ó? Clicou aqui, configurações, tá? Aqui em configurações avançadas, você vai lá embaixo e tira mostrar anúncios, recomendações de anúncios e serviços de conteúdo online. Você deixa, que senão ele desabilita lá o assistir, tá? Então, é isso aí. Tá funcionando. Segundo plano, a música rolando bonitinho. E agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, ó, comenta aqui embaixo 0.5x. Que é pra eu saber que você ficou até aqui nesse vídeo, tá? Essa dica é só pra quem fica até o final e é pra melhorar a velocidade do sistema operacional aqui do seu aparelho, tá? É uma dica diferenciada e eu só passo pra quem fica até o final, tá? Então, vamos lá. Pra gente habilitar, você vai fazer o seguinte, ó. Segue o passo a passo aí. Aqui em sobre o telefone, você vem aqui em versão da MIUI e clica diversas vezes, até aparecer que você agora é um desenvolvedor, tá? Feito isso, você volta uma tela e coloca aqui, ó, configurações adicionais. Vai ter aqui, ó, opções do desenvolvedor, que a gente habilitou ali atrás. Aqui você vai descer e vai procurar por essa opção aqui, ó. Aqui, ó, escala de janela de animação, ó, do primeiro aqui, ó. Escala de janela de animação, transição e animator. Todos eles você vai pôr em 0.5x, tá? Isso aqui melhora muito a abertura das janelas do aparelho. Olha a velocidade que fica as aberturas. As animações, elas ficam pela metade o tamanho, tá? Então, pra você que usa muito aplicativo e fica alternando entre eles direto, aumenta muito a velocidade do seu smartphone, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.